Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Em julho do ano passado foi postado aqui no canal o tutorial de uma pistola de pintura pressurizada, feita a partir de um pulverizador de garrafa PET e uma bombinha de veneno. Vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo. Muito embora essa pistola a pressurização é feita manualmente a partir desse êmbolo aqui. No vídeo de hoje eu apresento a vocês a versão 2.0. Vamos estar utilizando um aparelho de nebulizador que vai garantir uma pressurização constante da garrafa PET, proporcionando maior autonomia à pistola. Muito bem, vamos dar início removendo aqui o êmbolo de pressurização. Aqui na parte de trás você vai desrosquear e puxar dessa forma aqui, ok? Olha só. Aqui também é rosqueado. Pronto. Nós vamos utilizar apenas essa tampinha aqui, ok? O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou estar colando o bico de câmara de ar de motocicleta. Foi retirada aqui a válvula interna. Deixa eu aproximar aqui para vocês visualizarem melhor. Então como você pode observar aí, foi retirada a válvula interna. Vou lixar essa tampinha e vou utilizar aqui cola de contato para estar fixando aqui na parte de cima da tampinha a válvula, dessa forma aqui. Então vamos para a colagem. Muito bem, já colamos aqui a válvula. Veja que as perfurações coincidem. E agora basta rosquear aqui na pistola. Caso necessite, se encontre algum vazamento, pode estar utilizando fita veda rosca, que basta rosquear com força. Pronto. A pistola já está aqui, já convertida para a utilização do nebulizador. Basta conectar aqui a entrada do nebulizador aqui na nossa válvula. Então vamos rosquear aqui com pressão, dessa forma aqui. E a pistola já está pronta para ser utilizada. Muito bem, antes de partirmos para a pintura, vou fazer um teste preliminar, utilizando aqui um pouco de água na pistola. Vamos acionar aqui o nebulizador, pressurizar a garrafa. Assim que ela estiver pressurizada, vamos dar início ao teste. Acompanhe. Aguarde aí alguns segundos. Observe que a garrafa está ficando bem rígida. Inicialmente sem vazamentos. Ok, vamos fazer aqui um pequeno teste. Vamos lá. Acompanhe aí. Funciona perfeitamente. E agora o teste final com pintura. Vamos ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Se você gostou, deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreve para ficar atualizado. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Nos vemos em breve. Valeu, galera. Até a próxima. Show! Tchau, tchau. Se inscreva. Se inscreva.